Vai daí, da espada! Vai daí, da espada! Vai da espada, bainho! Abelido, porra! Abelidão, porra! Abelidão, porra! Abelidão, porra! Vem, porra! Mais tudo! Mais tudo, porra! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! Vem, porra! É, cabra! Queria ter apostado, não trouxe o cabra pro dinheiro, não apostei! Ela tava mudando essa bota!